Pois é, pessoal, um caso extremamente grave aconteceu ontem. O Alexandre de Moraes, vulgo xandão cabeça de piroca, pediu que a quebra da fonte, do sigilo da fonte, de várias empresas de comunicação, da CNN, da Veja, da Globo News, e isso é um precedente terrível, é um ato autoritário que nem os militares chegaram a tomar na época do golpe militar aqui no Brasil, lá em 64, nos anos de chumbo. Vamos entender o que aconteceu e o tamanho da gravidade disso daí, embora, deixa eu deixar claro, ele voltou atrás. Essa notícia foi sugerida por contador dos Ancapes, três pratos de trigo para três tigres tristes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu vou fazer um outro vídeo contando a evolução da história do Marcos Duval, que está indo, voltando. Agora o Alexandre de Moraes decidiu investigar ele também, está uma confusão danada. Mas eu vou falar em outro ponto, porque este ponto aqui faz parte daquele, é verdade, ou seja, ele está realmente querendo informações sobre o Marcos Duval, mas ele foi um passo além do que seria razoável nessa história. O Alexandre de Moraes pediu a quebra do sigilo da fonte de várias empresas jornalísticas e algumas das maiores empresas jornalísticas aqui no Brasil. E isso é uma coisa que é extremamente crítica, porque a verdade é que o jornalismo depende muito do sigilo das fontes. Eu mesmo, eu que não sou nenhum grande jornalista, mas eu mesmo recebo muita denúncia, muita gente que me passa informação em off, coisa e tal. O meu site, inclusive, permite que você coloque a sua notícia lá com um pseudônimo para ninguém ficar sabendo quem é você. É verdade, tem uma ligação com o seu e-mail ali, mas se você quiser usar um e-mail inventado, um e-mail tampão para só mandar a notícia, você consegue fazer isso também. Então, a ideia é justamente você preservar o sigilo da fonte. E por que isso? Porque a verdade é que se você não tem o sigilo da fonte, a fonte não vai falar. Países que você não tem essa proteção, como China, Rússia e outros, a fonte simplesmente não fala. E com isso a informação não circula, as pessoas não ficam sabendo. Faz parte da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, você garantir o sigilo da fonte. Uma pessoa que queira denunciar alguma coisa, que queira falar uma informação sem ser identificada, ela tem como fazer isso e de maneiras a se proteger. Enfim, o que o Alexandre de Moraes fez? Nessa ânsia dele, ele decide tudo. O Alexandre de Moraes não precisa perguntar para o PGR, não precisa perguntar para os colegas da corte dele, não precisa perguntar para ninguém. A Constituição esquece esse livro velho aí, deixa para lá, ele toma a decisão da cabeça dele. Então, ele querendo as informações sobre as entrevistas do Marcos Duval, ele fez um pedido que, o original é esse daqui, depois ele voltou atrás, tá? Mas o original está aqui no Estadão, olha só, em que ele estabelecia a multa de 100 mil reais por dia de atraso. Então, olha só, o pedido é aqui. Determino assim que, você que esquece, a expedição de ofício à revista Veja, para que nos envie os autos, e que envie aos autos no prazo máximo de cinco dias, o inteiro teor dos áudios da entrevista pelo senador Marcos Duval, a publicação sobre pena de multa diária de 100 mil reais. A expedição de ofício à CNN e à Globo News, para que remetam aos autos no prazo máximo de cinco dias, a íntegra de quaisquer entrevistas concedidas pelo senador Marcos Duval sobre pena de multa diária de 100 mil reais. Depois faz a mesma coisa aqui com o Facebook, exigindo a live que aconteceu, que o Marcos Duval fez no Instagram dele, no dia 2 do 2, né? E, veja, de fato, o Marcos Duval fez um monte de versões dessa história dele. Tem tanta versão que eu também nem sei qual que é a verdadeira, né? Ninguém sabe qual que é a verdadeira, na verdade, né? Então, ou seja, mas repara que o problema aqui, né? É principalmente no terceiro item, a íntegra de quaisquer entrevistas concedidas pelo senador. Quaisquer entrevistas significa mesmo aquelas entrevistas que não foram publicadas, entrevistas que foram feitas em off, perguntas que foram feitas em off, e isso é um problema, porque isso compromete o sigilo da fonte. O sigilo da fonte inclui você quando está conversando com um entrevistado e ele falar assim, olha só, eu não quero... Isso aqui é em off. Não estou falando oficialmente na entrevista. E aí você, de fato, o repórter não bota aquilo na entrevista. Isso é praxe do jornalismo. Por quê? Porque o entrevistador quer conseguir entrevistas novamente com as outras pessoas. Se ela começa a abrir dessa forma, se ela começa a publicar coisas que foram ditas em off, o pessoal vai começar a não confiar mais na entrevistadora, ninguém vai querer dar entrevista mais a ela, e dessa forma você perde a sua capacidade de angariar informações. Então, o que é em off é em off, não se publica, não se fala. Enfim, então ele pediu a íntegra das entrevistas, ou seja, tudo, inclusive quaisquer entrevistas. Não necessariamente as entrevistas que foram, que aconteceram nos últimos dias, mas quaisquer entrevistas com o senador Marcos Duval. E isso daqui claramente é quebra do sigilo da fonte. É claramente isso. E o Conjur, ele deixa claro aqui que mesmo o STF, lembra do caso do Glenn Greenwald, lá da Vaza Jato, que teve lá em 2019? Que aí o que aconteceu? O pessoal começou a querer exigir a quebra, a Polícia Federal, ao investigar o crime, o hacking lá do negócio, ele começou a fazer perguntas sobre a fonte das informações que o Glenn Greenwald estava divulgando. Isso é sigilo da fonte também, é algo proibido. Não poderiam exigir isso dele, ele de fato não entregou. E o Gilmar Mendes deu uma cautelar proibindo investigações sobre ele, esclarecendo justamente que não pode, a despeito das especulações sobre a forma de obtenção do material divulgado pelo jornalista, que de fato se originou em uma fraude, em um hacking, a matéria é inclusive objeto de investigação criminal própria, que a liberdade de expressão de imprensa não pode ser vila e impendiada por atos investigativos dirigidos ao jornalismo, ao jornalista. E daí que não pode ser obrigado a revelar o sigilo da fonte, coisa e tal. Ou seja, há quatro anos atrás, o STF estava reforçando a questão da importância do sigilo da fonte. E não é só isso não, tem na própria Constituição, tem aqui no artigo 5º. Aqui na Constituição, olha só, artigo 5º, que é o artigo dos direitos aqui da Constituição, né? Ele vem aqui e fala, olha só, artigo 14, inciso 14, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então, ou seja, isso daqui se aplica a jornalistas, mas também a uma série de outras profissões também, tá? Por exemplo, advogado tem sigilo da fonte também, o advogado, o que um advogado conversa com o seu cliente, não pode ser mandado de busca, não pode ser revelado, ninguém pode obrigar o advogado a revelar o que ele conversou com o seu próprio cliente. É sigilo profissional também, tem várias situações, o médico também, o médico tem o sigilo das informações entre médico e paciente, enfim. E o jornalista, como eu falei, é muito importante o sigilo da fonte no jornalismo e tá garantido na Constituição aqui. O Alexandre de Moraes não tá nem aí, né? Deixa pra lá, ah, o fato de ter decisão do STF contra isso, o fato de estar escrito na Constituição, o que é isso perto daquela careca enorme, linda, ilustrosa do Alexandre? Ele manda tudo, ele que já manda no Brasil mesmo, faz, acontece, desfaz, desacontece. Mas aí ele recuou, ele viu que fez merda, bateu de frente com a Globo, bateu de frente com essas empresas todas aí, aí deu ruim. E daí ele voltou atrás. E aqui no Antagonistas, ele fala que o Moraes recua da multa a veículos de imprensa. Mas, na verdade, não foi bem isso, não. Ele recuou, não só foi da multa, não. Esse aqui é o despacho final dele em que ele mudou o que tava escrito. Olha só a diferença, né? Olha só. Aqui no caso da Veja. O inteiro teor dos áudios já publicizados das entrevistas concedidas pelo Marcos Duval. Lembra que aqui, nesse daqui, ele falava que o inteiro teor dos áudios das entrevistas do senador Marcos Duval a publicação, né? E aqui embaixo ele falava quaisquer entrevistas concedidas pelo senador Marcos Duval. Aqui também, a íntegra de entrevistas já publicizadas concedidas pelo senador Marcos Duval, né? Ou seja, ele mudou. Não foi só a multa que ele tirou daqui. Ele passou a querer as informações já públicas, já tornadas públicas. Então, daí, ele excluiu o sigilo da fonte. Porque aí, o que não foi tornado público, ele não precisa ver. Só que você olha pra essa decisão, ele fala, caralhos! Por que ele precisa disso? Se ele tá querendo só a parte que é pública? É só ele ir lá e ver, pô. Caramba, né? E, de fato, depois ele fez um outro despacho dizendo, olha só, esquece aquele ofício lá, deixa pra lá. comunica a Secretaria de Comunicação Social da jornalista, fulano de tal, pra obter as matérias jornalísticas devidamente publicadas pela mídia. Mas você tá... Por que você precisa fazer um despacho, um ofício, exigindo as informações que foram publicadas? Caramba, pega a revista e vê lá. Enfim, tá na cara que ele tentou fazer o negócio, aí viu que deu ruim e voltou atrás, né? Porque senão não precisa nem disso daqui. Por que precisa disso daqui? A questão de expedir o ofício a Veja e coisa e tal, essa decisão toda aqui, não tem lógica, né? Não precisa de nada disso. E foi o que justamente ele fez depois. Ele falou, esquece aquilo, não precisa mandar os ofícios, vai lá e pega a entrevista pública e pronto. E é com isso que ele vai trabalhar. Não era isso que ele queria. O que ele queria era ainda... Ele queria saber tudo o que o jornalista falou com o Marcos Duval, não apenas a parte publicada, né? Depois, as emissoras falaram que não tinha problema nenhum, que podia mandar de qualquer forma, que a Globo vai fornecer as entrevistas publicadas, como decidiu o ministro, e esclarece que não havia nada em off nas entrevistas do Marcos Duval à Globo News, né? Aí repara, ele vai fornecer as entrevistas publicadas. As entrevistas publicadas, tudo bem, porque foi publicado, é público, não tem problema, né? A questão toda era justamente o off. E esclareceu que não teve nada em off nas entrevistas de Marcos Duval à Globo News e coisa e tal, e a entrevista concedida ao Estúdio We já havia sido exibida na íntegra, então, não tem problema nenhum, né? E, de novo, aqui a outra entrevista também, que eles estão dizendo que não tem problema nenhum. Agora, veja, eu espero, eu espero que tenha havido um backslash contra ele, que as grandes mídias tenham brigado com ele, porque isso é um absurdo. Mesmo que, por, vamos supor, por acaso, nesse caso, não teve nada em off na entrevista, então, não tem problema, podemos mandar tudo, né? Mas para pra pensar. Se você, é aquele negócio, né? É o efeito da cabecinha, né? Porque entrou a cabecinha, meu amigo, esse negócio de autoritarismo jurídico não tem o ombro, né? Depois que entrou a cabecinha, vai tudo. Então, aqui, o pessoal colocando aqui, deixando o Xandão pedir coisa, pedir toda a entrevista, tudo que foi gravado e coisa e tal, isso é um absurdo, é quebra do sigilo da fonte e vai justificar, no futuro, ele fazer isso de novo. É o que eu tô falando, a gente tá vindo numa escalada, né? Cada vez mais o Xandão, sobre a suposta chancela da defesa da democracia, ele espanca mais e mais a democracia, ele quebra mais e mais garantias constitucionais, tudo pra proteger a democracia. Ele tá protegendo o quê, no final das contas? Você já quebrou tudo, você já não tem mais nada ali pra ele proteger, ele tá protegendo o quê nessa história dele, né? Enfim, ele voltou atrás, a decisão final não deixa claro esse negócio de quebra de sigilo da fonte, então ele fala só que a Veja tem que mandar o inteiro teor dos áudios já publicizados, das entrevistas concedidas, ou seja, nada que não tenha sido tornado público, então, essa é o que ele tá querendo aqui nessa coisa, e, de certa forma, ainda é um pedido meio estranho, porque como eu expliquei, se tá público, pra que ele quer a coisa que tá pública? Não faz sentido isso, né? É preocupante, é muito preocupante isso. Eu espero que tenha contido ele aqui, porque se não conterem em algum momento, aonde que vai parar isso? Daqui a pouco não tem mais direito nenhum, tudo tá na cabeça do Xandão, o direito que você tem é o que ele acha que você tem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.